Saudações Espartans, aqui quem fala é o Mestre Chefe, sejam todos muito bem-vindos a Central Halo Brasil, seu portal de notícias de Halo. E pessoal, hoje estamos no segundo episódio do Pergunta pro Mestre, vocês perguntam e eu respondo. Sejam todos bem-vindos a esse quadro aqui do canal, vocês gostaram muito do primeiro episódio, e eu até peço desculpas por ter demorado a trazer esse segundo aqui, mas enfim, vamos lá para mais um episódio de Pergunta pro Mestre. Já começando com a pergunta do Ace Skywalker, qual a sua cena favorita de Halo? Alguma que tenha um real impacto na saga, na sua visão? Então Ace, eu gosto praticamente de todas as cenas de Halo, no geral, não somente as cinemáticas, mas às vezes coisas que você tem na gameplay, como por exemplo, a primeira vez que a gente sai do nosso Drop Pod na segunda missão do Halo 1, e você sai ali daquele pod e você vê a instalação assim, cara, lembrando que são gráficos de 2001 ou na versão do Remaster de 2010, mas é uma cena muito boa, né, é uma cena assim que você, ele te impacta ali do visual do sentido pra você olhar, né, a escala dessa instalação que você tá. Mas pra mim, se você estiver falando especificamente de cutscenes, pra mim eu acho que a cutscene mais interessante é a cutscene do nascimento do árbitro em Halo 2, né. O Tel Vadama é um personagem fantástico, pra mim ele tem o melhor arco de personagem na história dos jogos de Halo, e na indústria dos videogames em geral, com certeza um dos melhores personagens também, e eu acho que o nascimento do árbitro é sim um momento muito impactante, e que realmente, né, ele tem ali o impacto na franquia como um todo, né, porque é a partir daquele ponto que os elites, né, que o Sanhili, eles começam a questionar um pouco mais o que seria a grande jornada, questionar as decisões dos prophets, o que, né, futuramente leva ao grande cisma, e consequentemente ao fim do covenant, do renascimento, né, das espadas de Sanhilius, da aliança, né, entre os elites e os seus subordinados ali com os humanos, então isso é muito interessante, muito foda mesmo, pra mim eu diria que o nascimento do árbitro é uma das melhores cenas aí, né, que a gente tem da franquia Halo. A pergunta agora é do Bradley Teixeira, Salve Master, sou o novo no canal e estou gostando do conteúdo. Primeiramente, obrigado aí, cara, por estar acompanhando o canal. Pergunta, o que você achou da verticalidade, um combate levemente mais rápido e com gancho, apresentada no Halo Infinite. Eu particularmente achei muito legal. Bradley, cara, eu gosto, eu, tipo assim, eu tenho que, peraí, deixa eu fazer um backtracking aqui. Quando, né, saíam aqueles rumores de que teríamos um grappling hook em Halo, cara, eu fiquei, não, vai ser uma merda, a 343 não vai saber colocar isso no jogo direito, mas quanto mais a gente foi se aproximando, quando apareceu aquela imagem, né, já com o Master Chief utilizando o grappling hook. E depois, né, na própria gameplay do dia 23, eu mudei completamente a minha visão. Foi uma adição extremamente positiva pro jogo. Eu gostei demais de como eles apresentaram isso, né, as opções que você pode fazer. Não somente a questão da verticalidade, igual você falou na pergunta, mas também, né, você se aproximar dos inimigos ou você pegar coisas, né, na sandbox, como os Fusion Coils e atirar, né, contra os inimigos. Isso é muito bacana. Então, eu gostei demais da adição do grappling hook e também gostei da ideia de verticalidade, né, você poder, né, ir para espaços que, previamente, a gente talvez não pudesse ir sem a adição do grappling hook e, com ele, né, a gente poder ter essa verticalidade maior na sandbox do game em geral. O Torres mandou mais uma pergunta aqui. Salve, mestre! Salve, mano! Qual sua original soundtrack de Halo preferida? E qual Halo você acha que tem as melhores trilhas sonoras? Bom, cara, é... Praticamente todos os jogos da Band tem trilhas fodas. Halo 4 e Halo 5, ele possui trilhas ali que não remetem tanto, né, às músicas do Martin e tudo mais, mas elas têm seus pontos positivos. Uma das minhas favoritas, por exemplo, é a música 117, né, de Halo 4, que também tem sua versão em Halo 5, né, aprimorada, que, se eu não me engano, se chama Blue Team. E tem dois jogos que eu escuto bastante as músicas que, apesar de muita gente não ter jogado esses games, são, de fato, músicas incríveis, né? Esse jogo, né, tem músicas incríveis, que são, no caso, Halo Spartan Assault e Halo Spartan Strike, que, pra mim, o Tom Salta foi o cara que melhor soube entender o que é a música em Halo e soube trazer algo que, mesmo remetendo à música da trilogia original, né, as músicas da trilogia original, ele ainda assim consegue ter algo de original, consegue ter algo ali na essência de Halo e traz uma perspectiva diferente e é muito bacana. Então, eu recomendo bastante, inclusive, vocês a olharem, né, as playlists, né, de Halo Spartan Assault e Strike, inclusive, eu tenho uma trilogia de vídeos aqui no canal bem antiga, eu até penso em fazer uma remasterização, entre aspas, dessa trilogia de vídeos, que é o falando da importância, né, da música pra Halo. Eu vou estar deixando aí no card pra vocês, ou no link aí da descrição, não sei. Vai estar em algum lugar, vocês procurem aí, vai ter, ou se vocês quiserem, né, pesquisar, é qual a importância das músicas, né, para a franquia Halo. É uma trilogia, né, tem três vídeos, bem rapidinhos, mas são vídeos, né, que eu gosto muito. Eu gosto bastante, né, dessa trilogia aí. E é bom de ver, pra quem quiser, né, mais informações sobre a importância, né, que as músicas têm pra franquia Halo. E, pra mim, de todos esses jogos, a que possui a melhor trilha sonora. Vamos pra próxima pergunta? Brincadeira. Aí já vai de questão pessoal, né, eu acho que, pra quem gosta, né, de músicas, de cantos gregorianos, Halo 1 é a definitiva. Pra galera que gosta daquele rock, né, da guitarra ali, da bateria e tal, é Halo 2. E pra quem gosta do piano, é Halo 3. Mas se você pedir pra mim, né, eu falar qual é a melhor, eu diria Halo 3 ODST, porque, enquanto a trilogia original, ela tem as suas músicas memoráveis, né, que passeiam entre os jogos, e Halo Reach, que tenta trazer alguma originalidade, mas ainda assim tem algumas raízes, né, nas músicas da trilogia original, Halo 3 ODST é o jogo mais diferente em relação à soundtrack que o Martin O'Donnell e o Michael Salvatore trabalharam, né, uma estética completamente diferente, é um setting completamente diferente. E a ambientação, ela é muito impressionante pra esse jogo, principalmente por causa da música. A música em Halo 3 ODST, ela faz parte da ambientação, faz parte da história que Halo 3 ODST conta. Por isso eu coloco ela, né, pelo menos em questão pessoal, acima, por ela não ser somente uma música de fundo que vai ali, né, compor o ambiente, mas o ambiente é completamente transformado quando você escuta a música em Halo 3 ODST. Por isso que eu coloco ela como, né, a melhor soundtrack aí. O Excelente XMG mandou essa seguinte pergunta aqui também. Como você imaginaria a morte do Chief? Olha, Excelente, essa é uma excelente pergunta. A questão do Master Chief, né, assim, contextualizando pra todo mundo, a gente sabe que um dia o John não vai poder mais ser, né, o protagonista da franquia Halo, afinal, Halo é, diferentemente de uma franquia como HQs, né, da Marvel ali e tudo mais, que os personagens já tem quase 80, 90 anos aí, o Superman, se não me engano, tá chegando nessa idade aí, né, o Homem-Aranha, enfim, os personagens de quadrinhos que a gente sabe, né, que eles já possuem muitos anos, mas eles não envelhecem, né, nas HQs, em Halo é diferente. Halo é uma história contínua, é uma história que tem início, meio e fim, é uma história que segue uma linha de eventos. E, mediante isso, a gente sabe que um dia o Master Chief vai ter que sair, né, dos jogos. Muita gente fala, né, sobre a possibilidade dele se aposentar, né, eu não sei se já teve na história de Halo um Spartan que se aposentou, inclusive, se alguém souber, deixa aqui nos comentários, se ele poderia, né, morrer em combate, ou se ele viraria uma inteligência artificial. Tem, cara, tem N teorias pra como seria a saída, né, do Master Chief, da franquia Halo, né, a saída dele dos jogos. Respondendo diretamente a sua pergunta, se eles decidirem matar o Master Chief, eles têm que fazer isso de uma maneira, né, interessante, pra que não fique a pena seja, ah, ele morreu, entendeu? Eu, pelo menos, eu não, eu, dentre dessas opções, eu acho que o Master Chief morrer, ele teria que morrer, obviamente, de uma maneira épica, né, e tal, mas eu fico em dúvida sobre como isso seria interpretado, seria uma maneira épica, no sentido de ser numa batalha grandiosa, ou, às vezes, apenas com um diálogo, né, ali, antes dele morrer. Cara, tem N possibilidades, tem N fatores que devem ser levados em consideração pra morte do Master Chief, né, caso a 343 decida encerrar o Master Chief com uma morte, né, encerrar, no caso, a participação dele dentro dos jogos da franquia Halo. A gente vai ter que esperar pra ver, né, o que eles vão decidir fazer, mas saibam que isso tá muito mais perto do que longe, né, pelo menos, é o que eu acho. A 343, né, ela vai, um momento ou outro, ter que renovar quem vai ser a cara da franquia Halo, eles já tentaram fazer isso em Halo 5, né, mas a galera não gostou muito do Loki, então, vamos ter que esperar pra ver quais serão, né, as decisões que a 343 vai tomar para o personagem, e caso ele morra, né, eu espero que seja uma morte digna à vida que o nosso querido Master Chief levou. O Diablo666 mandou o seguinte, você faz coleção de actual figures de Halo? Eu faço coleção e estou entre os maiores colecionadores de Halo no Brasil, gamertag argentino dutra, instagram arroba argentino underline dutra. Primeiramente, um salve aí pra você, mano, argentino dutra aí, pesquisem aí no instagram dele, né, devo estar colocando alguma imagem aí do instagram dele. Cara, eu gostaria muito de poder fazer colecionar, ter, né, colecionáveis de Halo, mas até o momento eu só tenho dois, que é o Funko, né, do Master Chief com a Cortana, que inclusive tem vídeo aqui no canal, e eu tenho um action figure do Master Chief do Halo 2 Anniversary, né, eu devo estar colocando alguma foto dele aí. Essas são as únicas, os únicos dois colecionáveis de Halo que eu tenho. Ah, não, minto, eu tenho também um ghostzinho, né, da Mattel, né, Hot Wheels lá. Eu tô botando a foto logo de tudo de uma vez aí. E eu tenho também um Dilma Dama do Mega Blocks, mas esses são os itens de Halo que eu tenho, de colecionáveis. Parabéns aí, mano, pela sua coleção. Espero que Halo, né, 343, tragam mais coisas aqui pro Brasil pra gente poder colecionar, né, e ter todos esses objetos. O Anderson Oliveira perguntou aqui, Mestre, você acha que o final de Halo 5, onde as IA se aliam à Cortana e tentam tomar o controle de tudo, vai ser explorado no Halo Infinite? Foram muitas vozes de IA declarando apoio, e como elas vão se posicionar? Vão se aliar a alguém? Anderson, sua pergunta é muito interessante e bate diretamente com o que está acontecendo, né, nas últimas semanas. A gente está vendo, né, uma sequência de vídeos do One Archives, né, relacionadas, né, possivelmente relacionadas a Halo Infinite, e a gente tem, né, algumas informações sobre o que está acontecendo no universo em relação à Cortana. O próprio livro Shadows of Reach trata bastante, né, da questão da Cortana em si. Vou estar deixando na descrição o link pro meu vídeo da minha review com spoilers, né, pra vocês entenderem melhor como está o setting do universo, mas basicamente a Cortana junto, né, das IAs que declararam apoio a ela vão policiar o universo a partir de agora, né, e cabe à doutora Halsey, né, e ao Master Chief, ao NSC e tudo mais, cabe a eles tentar encontrar uma forma de derrotar a Cortana. E, enfim, não vou estar spoilando muito Shadows of Reach, não é o intuito desse vídeo, se vocês quiserem, vou estar deixando aí o link ou o card pro minha review do Shadows of Reach. Mas, basicamente, é isso, cara. A Cortana tá lá, tá com as IAs lá e a humanidade, né, vai tentar fazer alguma coisa pra poder, né, derrotar, né, ou tirar o controle da Cortana. E, com certeza, a gente vai ver isso no jogo. Inclusive, né, o trailer do ano passado, ele dá um foco muito grande na Cortana, né, a gente até então não sabia da existência dos banidos em Halo Infinite. Ele dá um foco bem grande na Cortana, né, e tudo que vai acontecer. E, enfim, vamos ter que esperar aí pra ver, né, as novidades em relação a Halo Infinite com a Cortana e os criados ali e tudo mais. E, por fim, a última pergunta aqui do Car, é um salve aí, Car. Quais live actions ou animações de Halo vale a pena para quem conhece apenas pelos games? Cara, basicamente todo live action e toda animação que saiu. Halo 4 I Don't To Dawn é um live action muito bom pra quem gosta de Halo. Eu, pelo menos, gosto bastante. Conta a história, né, do Lasky, né, do Thomas Lasky, quando ele era um cadete. O Thomas Lasky, este que está na Infinite, né, na Infinity, desculpa, em Halo 4 e Halo 5, né, você vê a história dele como um cadete, né, ele se formando na academia, tudo que ele teve que passar, tal, é bem interessante. Você tem o Halo Nightfall que conta a história, né, do Agente Locke antes deles se tornarem um Spartan. É uma história bacana, eu gosto, apesar de, né, tudo que eu estou falando aqui tem gente que vai achar bom ou ruim, eu acho bom. Então, eu recomendo a vocês assistirem os dois live actions e, em questão de animações, a mesma coisa, cara. Halo 4 of Reach é maravilhoso, eu entendo que tem uma galera que não gosta muito porque tem algumas coisas, né, que não são cânones ou não estão diretamente relacionadas ao livro, né, de mesmo nome, Halo 4 of Reach, mas, cara, ainda assim, vale a pena você assistir, você acompanhar, você entender mais como era a vida, né, do John antes de, e dos outros candidatos, né, o programa Spartan 2, antes de passarem pelos processos, né, de aumento biológico, enxerto ali, e tudo mais e tal, é muito bacana você ver essa formação do John como Spartan 2, né, e dos amigos dele também, o Blue Team, principalmente, e também, a animação Halo Legends é incrível. Os dois primeiros episódios, só por eles, pra mim, já vale você assistir, eles contam praticamente a história inteira de Halo, cara, a história inteira de Halo, desde a época dos Forerunners, ali, com relação ao Flood, até os dias, entre aspas, atuais, né, de Halo 3, ali, no caso, a animação saiu, né, ali no final de Halo 3, é o término do episódio, mas, cara, vale muito a pena, muito a pena, assista todos os episódios, até mesmo o episódio que não é canon, né, do, que é praticamente que os Spartans encontram os caras do Dragon Ball, não do Dragon Ball, mas pessoas ali, random, que praticamente tem poderes, iguais a galera que tá no anime, né, Dragon Ball, mas, cara, assistam todos, todos os episódios, todos valem a pena, pra mim, um dos mais interessantes é, sim, o episódio do Árbitro, apesar dele ter uma animação um pouco diferente, né, vocês vão ver, cada episódio, cada sequência de episódios, alguns são modelados em 3D, outros são aquele estilo mais anime, tem esse do Árbitro em específico, que, cara, a animação é linda, velho, ela é diferente, às vezes você pode achar um pouco estranho, mas assista o episódio, você vai gostar, mostrando, né, como o Árbitro saiu daquela posição de glória, né, e honraria dentro das fileiras do Sanhili, para ser, né, aquela posição de vergonha, de o cara que tá o mais merda ali de todo mundo, é o cara que vai virar o Árbitro, que foi, né, o que aconteceu com o Telva Dama. Mas é isso aí, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixa o seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito, e se você quiser ajudar a gente ainda mais, considere se tornar um membro aqui do canal. Utilizem o espaço dos comentários para fazerem as suas perguntas, eu vou estar selecionando as melhores para um Pergunta para o Mestre 3, então já escrevam aí nos comentários quais são as suas perguntas, e claro, comentem, né, sobre tudo que foi dito aqui neste vídeo. E no mais, nos vemos na próxima live ou no próximo vídeo. Um abraço do Mestre e até a próxima. Tchau! Tchau!